Olá Isadora, agora vou lhe mostrar umas coisinhas divertidas. Isso aí é a tecnologia Moodme de reconhecimento facial. A partir de uma foto a gente cria um modelo três-dimensional. Do rosto humano cria emoções e também bota essas pessoas para falarem. Eu gosto mais de Axé. Eu gosto mais de Axé. Pronto, agora o que temos também desenvolvendo agora ultimamente é a possibilidade de criar uma máscara a partir de uma foto de um vídeo e de colocá-la em cima de qualquer vídeo. Agora isso dá para fazer também com os famosos da Globo. Ele por exemplo. Vamos lá. Gauthier. Pronto. E é então isso. A máscara deformável que foi criada a partir da foto se anima em tempo real com os movimentos faciais. E o Neymar sempre quis ser Messi. Pronto. Ok. E aí E aí